graças a Deus algumas coisas estão acontecendo e muitas pessoas estão a cerrar os olhos não querendo enxergar e nem mesmo sentir estão perdidos no tempo aonde muitos dizem coisas sem sentido sentem coisas que estão escondendo a verdade de cada um de nós teres o Brasil e o mundo estão enfrentando situações importantíssimas para o futuro bem próximo que está por vir todos sabem da missão espiritual que cada um tem quando se reencarna numa pátria, quando se reencarna num país compromisso com este tem como a grande maioria de ustedes que reencarnaram no Brasil trazeram a sua cultura seu conhecimento das outras vidas e mesmo aqueles que com seus berços parternais de outros países vem ajudar a nação brasileira a crescer e evoluir por isso no trabalho do mês é pedido para que cada um lembre dos seus antepassados lembre do teu padre tua madre teus irmãos que já partiram para o lado de cá para teus avós para que possam cultuar esse conhecimento e ser grato ser grato a tudo o que conseguem ser grato às vezes até mesmo por aquilo que tu perdeu para que tu tenha novas forças para que tu consiga aprimorar e reconstruir aquilo que de certa forma tu perdeu se tu perdeu talvez nunca lhe aconteceu ou se foi conseguido às vezes não foi uma forma muito justa portanto preste bem atenção na influência planetária que estão enfrentando nas decisões que cada um tem que tomar independentemente em quem tu for votar for determinar a tua confiança se tu não fazer a tua parte pouco importa quem tu votou o importante não só saber cobrar mas sempre se sentir cobrado para que tu possa fazer sempre o melhor melhor para você melhor para a tua família melhor para o teu estado pelo teu país o Brasil precisa de muita oração muita prece quando vocês adentraram a casa aquela frente do altar precescensaram na imagem da Nossa Senhora quem aqui se ajoelhou e agradeceu a padroeira do Brasil por mais um dia por mais uma oportunidade aqueles que esquecem de cuidar da própria arma é um banquete fácil para os obsessores pelos espíritos trevosos que vivam contra a evolução de todos vocês e do Brasil cada um precisa assumir a sua responsabilidade pouco importa se tu é jovem se tu já é uma pessoa madura qual é o mundo qual é o Brasil que tu deseja para os teus filhos para os teus netos qual é o futuro que tu espera pela pátria brasileira o Brasil já é o coração do mundo e a pátria do evangelho não sou eu quem digo o Cristo disse o Cristo está afirmando isso mas é importante para que todos os irmãos de qualquer ordem espíritas católicos evangélicos façam a parte que é devida amar uns aos outros cuidar um dos outros não existe evolução sem educação não existe crescimento espiritual quanto teu vizinho passa por dificuldades não existe paz aonde existirem lugares trevosos escuros aonde o mal a doença a mentira prevaleça não existe não existe futuro se um padre olhar nos olhos do filho não puder lhe dar o que lhe comer não ter a perspectiva do novo dia não ter a oportunidade de um trabalho não há esperança aonde espíritos morrem de fome doenças porque alguns porque pouquitas pessoas deixam se levar pela ambição mundana todos os países especialmente europeus já passaram por essa transformação aonde guerras derramamento de sangue ocorreram o Brasil está desabrochando ressurgindo realmente como florão da América e todos vocês podem fazer parte dessa história não mais como lado do vilão mas sim como espíritos libertos ouvindo seguindo e usando como exemplo o único rei o Cristo porque este não mente não precisa de armas não precisa de escolta não precisa enganar ninguém seus estudos o seu conhecimento foi trazido há muito tempo há mais de dois mil anos através dos evangelhos onde ele disse que basta ser um só como padre basta ser amável um com os outros para que o próprio Cristo vivo estivesse entre vós basta tu dizer a verdade e fazer tudo com muito amor com muita sinceridade basta tu serrar os teus olhos se ajoelhar na tua cama e conversar com Cristo que ele enviará todos os teus as falanges celestiais para tirar qualquer mal qualquer doença sentimento de ambição em que tu se julgue que esteja passando basta tu honrar o país que tu está ao menos se ajoelhar aos pés de Nossa Senhora aliás estão na casa da Nossa Senhora de todos os irmãos que trabalham nesta casa vieram de outros países Espanha México França Rússia porque vimos a oportunidade também para todos nós de alcançar a redenção espiritual ensinando os irmãos a confiar mais não terem medo de uma manhã jamais acreditar na força que tem na sabedoria que levam para que consigam o apogeu espiritual sem lutas sem ideologias sem pensar no que podem ganhar porque a riqueza não é para hoje é para quando vocês virem do lado de cá e poderem enxergar as obras que cada um fez caridade é a chave para o sucesso de qualquer coisa humildade tem que ser a disciplina para que cada um consiga realmente cumprir a missão espiritual portanto junto com a confiança que tu fazes tu fazes a tua parte nada cai do céu só chuva só chuva cai do céu e lembra-te lembra-te disto o que te fortalece é o trabalho que tu faz o que te nobrece como espírito são as tuas obras não muito obrigado não mente não somente as obras que os outros fazem todos os teres são convidados todos a fazer um gesto de amor está aí uma oportunidade para que todos os teres façam uma diferença não só hoje mas amanhã depois depois e depois não tenham vergonha de falar de Deus não tenham vergonha de falar das belezas do Cristo não tenham vergonha de pedir ajuda a Nossa Senhora porque eles jamais irão abandonar vocês jamais ninguém está aqui e verá o fim do mundo ou tudo vai acabar mentira isto não vai existir e para menos as pessoas que pensam que vai morrer muito rápido não tem problema do lado de cá a vida continua da mesma forma muito trabalho muita peleja muita evolução o ciclo da vida nunca cessa nunca porque tudo isto é misericórdia de Deus para que cada um consiga também o seu apogeu espiritual não te esqueçam disso estão no Brasil são brasileiros e mesmo nós de outras pátrias agradecemos a oportunidade e rezamos todos os dias mesmo do lado de cá do mundo a oportunidade a Madre Maria por permitir todos os nossos irmãos essa grande essa grande falange espiritual ritana a poder fazer o trabalho na carne graças a Deus sempre a graça a Deus Deus bendiga graças a Deus Obrigado.